Eu quero ver algo que eu construí, é por isso que eu construí esse pão Inclusive eu quero dar uma corrida nela, violenta, pra gente tentar terminar tudo isso esse ano ainda Será que a gente consegue? Eu acho que a gente consegue, basta soltar uns episódios duplos aí Eu vou me esforçar ao máximo pra conseguir fazer isso esse final de semana antes do Natal ainda Que vai ser da hora Bom, Vescan, eu acho que a gente tem que ir por aí à frente e tudo mais Bom, pessoal, eu acho que não foi nessa, né? Mas eu queria pedir desculpa aí também pra quem achou a gameplay de Pokémon do CG Parece que eu acabei falando algumas coisas lá que algumas pessoas não gostou Teve um pouco de briga, realmente, tem hora que a gente tá num momento meio estressado, sabe? Tipo, a gente tá com os nervos meio a flor da pele Eu peço desculpa pra vocês, realmente aqui como eu tô gravando um vídeo de uma forma que Acaba que tem muito mais gente vindo e muito mais gente acaba se influenciando com isso Tipo, a minha intenção não é ser uma pessoa tóxica, sabe? Deixar todo mundo que tá assistindo o vídeo ficar meio chateado e tudo mais Às vezes acontece e espero que vocês tenham um pouco mais de compreensão e me perdoem, tá? Eu vou tentar me policiar ao máximo nisso Bom, agora acho que a gente tá pronto e eu vou atrás de você, beleza, tio Sam? Bom, eu pego você lá na frente, tá? Pelo Neb e pela minha mãe também Bora lá, vamos fazer esse rolê Ah sim, primeiro deixa eu ter certeza que a Salazla e todo seu time estão prontos pra batalha Curou todo mundo, tomou bala E como ela mencionou a Salazla, provavelmente a Salazla é o nosso Pokémon inicial Eu acho que não é um bom Pokémon pra iniciar aqui dentro de caverna, tá? Esse cara tem o Sprite errado, vamos ver agora, na hora que mostrar Ó, o bigode, a boca dele sai do bigode, ó Eu não sei se eles corrigiram Olha lá Olha aí, vocês tão vendo ali, ó, do lado aqui, antes da covinha, a boca saindo Isso aí é erro Tá errado isso aí, não faz sentido O Harry ter a boca desse jeito Isso aí é um roleto que é errado Ele mandou um Bein, cara Ele já começou mandando um Bein, um Bein É tipo o Top 20, os pokémons mais esquecidos de todos os tempos, cara Ninguém manja o Bein Eu curto um lance meio alienígena, né? Então pra mim é de boa o Bein, assim Mas ninguém conhece, velho O cara aí mandou, tipo, foi bem hipster Cara, psíquico é ruim pra nós, né? Porque a gente é veneno Mandou bem, hein, tio Céu? Esqueci Basicamente Ahn, cara, vamos de Rock Rock Vamos manter a linha aí Rock Rock tem um crunchzão Um crunchzão da boa Aqui dentro da caverna, acho que é hora da gente usar um Repel, né, galera? Vamos fazer as batalhas contra os treinadores, porque tem que fazer Mas o Repelzinho rola, Repelzinho não custa nada Olha aí, mandamos bem demais com o Rock Rock Ele manda um fantasma Show de bola Crunchzão moendo na caverna E olha aqui pra mim Ia ter uns bichos mais pedra, né? Terra Um treino mais metálico Um treino mais cavernoso Nesse outro sprite dele já não mostra a boca saindo ali Cadê o nosso Repel? Não vamos perder muito tempo aqui, não É aqui que é o Repel? É demais Bom, a gente tem 19, só parece muito pouco Mas vamos que vamos, né? A gente tem um poderoso Taurus Pode cortar isso daqui Beleza, a gente entra dentro da Tem uma pokebola, proteína Eu não sei se eu tô explorando a caverna do jeito certo, não, tá? Eu tô fazendo o primeiro Aqui eu saí na mesma menina, tá? Basicamente, então era pra pegar uma proteína Aquela curva toda que a gente fez O correto é só seguir reto ali e tá tudo bem A gente vai pegar a Perdy Ok Bom, o Spinda, cara O Spinda é um pokémon meio loucão, né, velho? Eu acho que se a gente bater nele porrada, estabiada Tipo É isso aí, leve um hit O Spinda, a cabeça dele Todo Spinda tem marcas diferenciadas Essas manchas que ele tem na cabeça Cada um tem uma diferente A gente viu um E a gente viu que ele tinha uma marca ali na boca Talvez se a gente encontrar outro Spinda outra vez na vida Eu possa mostrar disso pra vocês Porque esse tinha umas marquinhas bem centralizadas Bem... Eu lembro que tinha uma época na... Na... Rubi Safir Emerald, né? Que ele é da terceira geração Eu acho que eu tentava pegar uns com a mancha no olho Ficava na graminha, assim Uns bem bonitinhos Com a mancha no lugar certo O que é um trem... Sei lá se é certo Meio errado, né? Não sei Não parece ser muito bom, não Um rolê de fazer coleção de Spindas Bom, dois pokémons de gelo E a gente não tá muito bem preparado pra eles não Pelo que eu tô vendo aqui A gente tem um Fire Fang ali Ahm... Stoney Edge Também vai ser a boa do momento E aqui a gente pode ir de Psychic, cara Mas vamos ali mesmo Primeiro a gente leva com o golpe Pobre Alolananiteus Bonitinho demais Cara, a minha luz apagou aqui, né? Voltou Hedgehog 53 A galera tava com o pano feito louco, velho Bom demais isso Nossa, gente Cinco níveis mais fortes E não arrancamos absolutamente nada A gente toma um golpe de metal Que é super efetivo Não tem o que fazer E a gente toma as pedradas aí da Do lance de gelo, cara Aqui, velho O pior que aqui tem que ser O Dillon tá me aguardando Mas putz, ele mandou mal demais, cara Não deu dano nenhum ali Beleza, o Fire Fang é porque a gente nunca viu O Sun Slash e a Lola, né? A gente nunca tinha visto Por isso que não mostrou que era super efetivo e tudo mais Mas o foguinho tava bom A merdidinha de fogo ali Ainda tava levando bem Mantenha o repel aí, brother Gravando essa gameplay, galera Infelizmente Ontem, a gente quando quem procura acha, né, cara? A gente tem que muito respeitar esse no contact period, sabe? Quando a gente decide ter com alguém De não ficar vendo nada da outra pessoa Quando a gente busca, cara Igual hoje eu fui buscar pra ver um seguinte tweet Quando eu te beijei O garçom finalmente disse amém Ai, ai Eu acho que isso não é uma referência de nenhum outro lugar, não Eu acho que... Sei lá A menina deve estar com outra pessoa Isso tem me deixado muito mal, galera Basicamente a minha bad tem sido muito sentimental Durante esses dias É uma pena Tipo, vocês não tem nada a ver com isso Mas acabou que me influenciou profissionalmente Eu tenho lutado muito contra isso, viu? Vocês podem ter certeza Tenho lutado muito pra ficar de boa com isso E isso não afetar em nada o meu trabalho Apesar de já estar afetado Mas mesmo assim continuar tentando trabalhar bem Sentimento é um negócio que... Né, velho? Que coisa boa, né? É bom demais quando a gente sente as coisas boas Mas na hora também que tá na hora de acabar De desapegar De parar de sofrer É uma dose, cara É um negócio meio louco Vamos enfrentar esse senhor Cabotops Tem que parar de ver o tweet, né, tio Sam? Tem que parar de ver o Twitter Para com essa, tio Sam Sério Volta o controle, tio Sam Eu tô tipo aquele menino Eu pensei que eu sempre tava no controle, cara Que eu tinha o controle das minhas situações Vocês lembram daquele meme? Deixa eu dar um ataque nesse bicho Que ele é água, cara Eu não sei o que a gente pode fazer não, velho Bom, vamos dizer Z-move, vai Z-move enquanto a gente troca ideia afiada Nada disso Eu tô sendo, de certa forma, até burro Tipo, sabe? Aonde a gente perde o controle totalmente? É tão bizarro isso, cara A gente tem que muito se policiar, sabe? Tem umas coisas que são bizarras A gente não pode deixar acontecer Bom, acho que nada aqui vai dar dano, tá? Nada, nada, nada Esse bicho é dragão, né? Bom Ele é dragão, cara Vamos de Stoney Edge A gente põe um pouco de dano E depois a gente completa Critou de novo, hein? Oh, Rock Rock Dois críticos seguidos Mandou benzaço Valeu aí, lutou bem Vamos de Divonei, né? Ele é dragão, dragão, pedra A gente dá uma segurada aqui Acho que a gente consegue bater primeiro Que é esse Tiranossauro Rex aí Dazzling Gleam Sem dúvida alguma O que é que tem de dragão Tiranossauro Rex, cara? Ele é um Tiranossauro Rex Mas dragão, dragão Não sei Fica a dúvida aí no ar, né? Se precisava mesmo Bom, estamos passando até bem Pela caverna, aparentemente Ali tem uma ponte Que parece que já é o final do rolê Aqui a gente consegue entrar nesse Burakit Opa Tem problema não Vamos treinar Treinar é XP Bora ir treinando Dá nada Ela vai mandar o senhor chato Galera, é de boa pra vocês Se a gente fizer uma sequência De uns dias aí Com o episódio duplo Ninguém vai ficar chateado, não? Se a gente acabar isso Tipo, um pouco mais O que é, Tiranossauro? Você tá do saco cheio? Não Eu tô querendo é resolver A vida de vocês também, sabe? Eu acho que seria muito interessante A gente terminar essa série esse ano Terminar tudo O nosso objetivo 100% Fazer o pós-game Que é uma coisa que a gente não fez No Sun and Moon É que eu quero fazer o pós-game Vamos fazer o rolê Capturar todo mundo que der E pronto, né? Viver essa experiência Porque, cara Eu me espantei com a resposta de vocês São muitas pessoas Que não tem 3DS Que não jogam E acompanham pela gameplay do canal Então eu quero que essa experiência Seja a mais completa possível, né? Com vocês Já que vocês escolheram Tá aqui Pra gente ver junto E tudo mais Cara, tomando um crunch Não foi boa não, viu? Isso aí Mas eu não contava com esse crunch, não Vamos de Tipple Tipple Earthquake É a play do momento Dizzy Punch Dizzy Punch tem chance de deixar confuso, né? Porque não faz sentido o golpe ser tão bobo? Caramba, mas o Earthquake Dá Tipple Estabiado Tá arrancando só isso aí Será que era melhor ter dado o Double Kick? Porque, tipo O Super Efetivo Pelo Stab Eu acho que fica elas por elas Dillgong Dillgong não é a boa, hein? Eu acho que ele bate primeiro que a gente Mas vamos tentar dar o Rock Slide aqui antes Não 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 erra, tipo Acerta esse negócio, cara Ups Protectzinho Malicioso ali Onde o Rock Slide Ah, agora esse aí leva Não? Não? Parece que não Ah, é o negócio da água Que ele usou lá, né? Que, tipo, vai curando Tá, ele tem Protect O golpe de cura da água Aquele golpe de gelo Que não arrancou nada Parece que dá pra sobreviver, sim Na frente desse Yulgong Até porque parece que ele não tem capacidade De matar nada Igual esse Shard Minho Não tá Ups, mano É o Rock Slide É tão bizarro, velho É um trem com, tipo 99% de acurso É 90% ou 95%, né? Não lembro Tipo, mereceu, né? Você quis isso aí, né? Todo mundo até que tentou te ajudar Mas foi difícil Tá, Hedwig Tá na hora de você cuidar aí Do rolê Vamos de Omnius Wind Pra começar Nossa Senhora Socorro desse dano ridículo Vamos ter que de Leaf Blade, então Eu não sei se ele é água e gelo Eu acho que ele é água e gelo O Yulgong, né? Se ele for água e gelo A gente vai conseguir dar um bom dano Se ele não for água A gente não vai conseguir dar dano nenhum nele Também A gente vai ficar dando dano em nada E aí o Yulgong Que eu falei que não conseguia matar ninguém Tá matando todos os nossos Pokémons aos poucos Numa batalha bem chata Mas não Ele é água Show A veterana Lynn Vamos pegar nossa Pokébola Que deve ser um item magnífico É um Escape Rope A gente fez tudo isso Entrou dentro do rolê aqui Pra pegar um Escape Rope Vamos em Muddale Galopar aqui em cima E eu sei lá o que que a gente Temos mais uma treinadora Mas eu não sei muito O que que tem aqui Pra esse rumo não, né? Talvez é o outro rumo da caverna, né? Que a gente não seguiu Os dois levariam pro mesmo rumo E agora a gente tá voltando Na caverna pelo outro caminho Estamos fazendo uma exploração desnecessária A real é bem essa Cara, esse bicho é metálico e fada Eu não tenho nada pra dar dano nesse bicho Vamos de golpe efetivo, né? Vamos de Stab Já que tudo vai dar It's Not Very Effective nele Porque tudo, tudo vai dar It's Not Very Effective nesse bicho Talvez não o Omnius Wind Vai, vamos lá Foi um pouco melhor Querendo ou não Bom, ele upou mais ainda As defesas ali Ele tá fazendo um rolê bem Mas beleza Foi totalmente inútil Ele só se defendeu A gente só bateu E no fim do segundo tempo Tava um a zero Vitória é nossa Tá, vamos lá Noturno e Gelo Noturno e Gelo O que a gente pode fazer com três rapazes? Nada Leaf Blade e torcer pelo melhor A gente ainda é fantasma Pra ficar tomando super efetivo desse bicho Cara, mas o Leaf Blade já tá forte demais Socorro, cara Nossa Agora a gente morreu O Night Slash Agora ele jogou o golpe certo Bom, sobrou só o Divonei A gente tá aqui brincando de... Meu, se fosse um Nanslock Cara, a gente não ia conseguir jogar nunca isso daqui Nossa, nessa vibe que eu tenho jogado Não faz sentido algum, cara Vamos de Desling Gleam Que vai dar super efetivo Esse Night Slash aí você tem que sobreviver, tá, Divonei? Por favor, obrigado Show E pronto, é isso Ah, aqui tem como pegar um TM Desling Gleam, inclusive Não, aqui então tinha que fazer esse rolê mesmo Se quisesse pegar esse TM era uma exploração necessária Não era uma volta na caverna, não Aqui eu acho que a gente pode... Não? Se apertar A não entra automático, não Tem que usar mesmo, Mudsdale Vambora Cara Gente, vocês me perdoem, mas, cara E quando eu te beijei O garçom finalmente de... O garçom até disse amém Finalmente disse amém Sei lá Ai, ai Por que que a gente cava a nossa cova, né, velho? A gente é burro, cara Tem hora que a gente é burro E a gente tem que lutar contra nós mesmo, entendeu? Porque é a gente que derruba a gente, cara Chega um momento que a gente que tá fazendo coisa idiota Entendeu? Contra nós mesmos Que é a minha situação, velho Tipo, é bizarro Não faz muito sentido isso que tem acontecido Cara, no contact period Respeite o no contact period Você, tio Sam Escute o que que você tá falando Cara, se ela vir aqui e curar todos os meus pokémons Eu vou ficar bem chateado Essa ponte me lembra do último trial Tudo mais Bom, eu peguei o Neb comigo E eu não tive coragem de proteger eu mesmo e tudo mais Mas, cara, eu não pude fazer nada Mas agora eu não sou aquela pessoa mais, entendeu? Da outra vez Aconteceu Desde aquele ataque do Neb Ela tá meio que com trauma de pontes Mas ela vai conseguir atravessar essa ponte aí Você vai conseguir sim Vixe Não, mas vai conseguir sim, Lily Bota fé Correu Vixe Fica firme aí, Lily Boa Isso aí Ignora eles Passa Show de bola E eu dei um tchau ali pros Markle Falei, galerinha Não assusta ninguém não, tá? Beleza? É nóis Bom Ela tá ficando Tipo, quer ficar igual eu Tá ficando cada vez igual eu Mais ou menos, né, Lily? Eu tô acabando de falar aqui Que eu tô cometendo gravíssimos erros na vida Eu acho que Pega suas partes positivas, tá, Lily? Não queira ser igual eu nas negativas, não Que não vai dar muito certo, não Eu quero batalhar junto com Os pokémons e me tornar mais forte, sabe? É isso aí A Lily podia virar uma treinadora pokémon mesmo, né? Ela podia fazer umas batalhas aí Então, você quer descansar? Pronto, a gente foi curado Gastei 5 revives à toa Mas vamos lá Vamos continuar Parece que a gente ainda tá na caverna Ainda tem muita coisa a ser feito E aqui tem Bichinhos que andam no chão E iniciam lutas contra a gente Mesmo a gente sem querer E aqui, aonde a gente tem que empurrar essa pedra, hein? Cara Eu acho que é pra baixo, hein? Eu não sei se ele move só um pouco Cara, parece que eu não consigo mover isso Ah, tá Não, ele não para de mover Ah, tá Beleza Então é aqui mesmo Tá, então continua mexendo A gente consegue um aqui Aí lá depois a gente dá a volta Se a gente tivesse empurrado do outro lado Teria dado errado Então basicamente o que eu fiz E deu certo foi Vamos ir pelo lugar mais difícil? Porque o mais fácil Provavelmente não vai ser É aquele atalho de Programador de videogame, né, velho? O cara que fizer isso aí Com certeza ele não Não tá querendo te ajudar A jogar mais rápido Ele quer que você passe mais tempo Jogando o jogo dele Bom, aqui tem uma escada Que tem um brother Que quer lutar Passamos direto por ele Aqui a gente tem um Team Skull Parando uma pontezinha aí pra nós Taca-le-pau nesse carlinho velho, Marco Vamos passar por cima aí também Scrafty Safadona na área Vamos de Venom Shock Não deu muito bom o Venom Shock, não Baixou a velocidade Ok, baixar a velocidade Vamos de Flamethrower Então vamos ver se o nosso foguinho Ainda continua firme e forte Matamos no Burn, né Ele vai dar o golpe Vai baixar mais ainda a nossa velocidade Mas no Burn ele volta Não tem o que fazer Dilon no 53 Turma no 53 Só um Pokémon Então Baixou, baixou o Speed do oponente Foi uma tática meio boba aí, né Pra quem tem um Pokémon só Vamos seguir no Repel Que assim a gente Estamos passando bem Estamos passando rápido aqui Tá gostoso de passar por essa montanha Ah, é porque ele tá sem o negócio, né Ele tá sem o negócio do nariz A bandana Ia falar aqui Ué, mas tá diferente esse negócio Tá, esse bicho é lutador Eu acho que a gente consegue Ficar de boa aqui no Flamethrower Dois hits que eu Acho que a gente consegue parcelar Mas tem que arrancar metade da vida do Panda Beleza Metade da vida Levou É o suficiente E a gente aqui não levou metade da nossa vida Então saímos no lucro A gente leva um dele E ele não levou o nosso Beleza Eu acho fundamental a Hedwig ser o nosso Pokémon mais forte Agora ele vem com o Crownedaut Não sei, hein, cara Sinto que eu vou ter que curar um pouco Pra conseguir Ele vai dar um golpe de água Não deu Acontece Não vamos brincar, não Vamos rápido Vamos de Hedwig Não vou ficar querendo upar ninguém, não Vamos direto Bater na fraqueza Sempre que possível Forte esse menino do Team School, hein Ele tem uns Pokémon bem da hora A maioria da galera Tinha uns bem pai Aqui tem uma galera bem upada já, né Bem mais forte Mais pontes E a gente tá passando, passando Agora ali a gente tem um caminho Pra seguir em cima da árvore Aqui a gente pode ir pra esquerda Não podemos ir pra esquerda não Só pra direita mesmo Continua no Repel aí, Joe Modo Lilian Tem um Karateka aqui Tudo bem, Sr. Faixa Preta Não tem problema Karateka05 Kurtz O Insurrat O Insurrat Polivrat O Insurrat O Insurrat Ok A 굉장히 A inter Tail -Punes O Insurrat Pode continuar Puxa Ou A interação A interação Até a resta O Insurrat O Insurrat O Insurrat O Insurrat Não está muito afetivo O Insurrat O Insurrat E levamos um One Hit K.O. Pegamos um Full Heal aqui. Um item nada, nada demais. Deixa eu ver se aqui em cima tem alguma coisa que possa ser explorada, mas aparentemente não. Aqui eu acho que só tinha um Pokémon meio exclusivo dessa região aqui. Mas parece que está tudo muito, muito simples. A gente desceu da árvore. Aqui tem uma ponte, lembrando muito aquela ponte Nugget. Aqui é o começo da caverna, onde a gente entrou. E agora que a gente empurra essa pedra aqui, a gente pode vir aqui do começo da caverna para o final. A gente vem aqui, já sai direto. A partir de agora a gente não precisa cruzar essa caverna inteiramente para passar por tudo que a gente quer ou precisa. Parece que a gente vai ter mais lutas com os treinadores ali. Enquanto isso, vamos passar aqui que aqui tem uns Teams Cool, meio loucura. Deve ter algum item aqui, alguma coisa importante para estar escondendo desse jeito. Pau de ir. Psíquico não, a gente não está muito bem. Vai ter que ser Thunderbolt mesmo. E eu nem sei se arranca muito, viu? Ok, show. One Hit que eu porque é um Pokémon básico, né? Não é muita evolução e tal. Deve ter pouquíssima defesa. Foi bem zoado, né? Foi bem tranquilo. Vamos lá, mais uma caverna aqui. Aqui é um lugar meio fechado. Tem que usar Surf para passar para lá e ir. Vamos lá, estamos explorando aqui, hein, galera? Vamos pegar a Star Peace, que caiu quando a gente cobrou a pedra. Cara, aqui não tem nada. Só o treinador. Vamos lutar com ele, então. Parece que se a gente quiser alguma coisa, algum item especial ainda para aquele rumo lá. Black Belt. Isso é lutador e gelo, lutador e água. Ele parece muito monstrão, né? Das neves, mas eu acho que ele é... Ele é água, ele não é neve, não. E se ele é lutador, vamos tipo Psychic. Show. Crabobinable é um Pokémon massa. Ele é bonito. O jeito que ele foi desenhado ali e tudo mais. O que ele, né, passa a ser ali. O que ele pretende ser. Vamos lá. Vamos de Sharpedo de novo aqui. Bom, a gente fez todo esse rolê para pegar esse incrível Pokéball aqui, que é uma... Harikand. Menos mal. Podemos ir para... Outro negócio. Bom, tem um Surfista aqui em cima da pedra. Go Duck, Go Duck. Deu bom. Deu bom, né? Thunderbolt nele. Thunderbolt para a vitória. Não tem como fugir disso, não. Ai, ai. Preparando para os compromissos. Hoje eu tenho um incrível karaokê para aí, como sempre. E toda sexta-feira. Último karaokê do ano, inclusive. Do evento lá no Capofo. E... Temos também... Uma discotecagem hoje, né? Hoje eu discoteco na festa Hits. E a gente pegou um Flamethrower. Para mim, sinceramente, valeu muito o rolê. Porque é um baita golpe, é um baita TM. Valeu a gente ter feito isso aqui. A gente pegou um Flamethrower e um Harikand. Então vale muito... Vale muito fazer o rolê dessa caverna aqui, viu? Dar a voltinha toda aí. Perder o tempo de vida. Que a gente perdeu para vir aqui. Achei que foi válido. Agora vamos seguir reto ali onde tem que seguir mesmo. Que a gente vai ter que enfrentar um monte de gente. Até entrar dentro da área de Trial, hein? Ali é um Trial. Deve ser o Trial da menina, né? O Trial Dragão? É isso dela? O da menina que pinta o rosto e pinta o cabelo também. Passa com o cabelo. Esqueci o nome dela agora. Você é elétrico e... E o que mais, hein? Eu não sei o que você é, Graveler da Lua. Mas eu espero que você tome muito dano com o Psyche. Toma muito mesmo. Só o que segurou ele foi o Sturdy. A gente tomou um Stealth Rock. Okzaço o Stealth Rock. Porque a gente não vai ficar fazendo tanta troca, assim, de Pokémon. Dillon. Lapras a gente já pode voltar aí pro Thunderbolt. Vamos ver se a gente consegue causar um bom dano. O Dillon aqui tá sendo respeitadíssimo nesse episódio, hein? Muita gente queria tirar o Pikachu. Muita gente queria fazer várias coisas aí. Mas hoje... O Dillon jogou muito bem contra vários Pokémons aí. A tipagem dos treinadores jogou bem. Conseguiu danos... Massivos. Foi ótimo. Foi muito bem no episódio hoje, o Dillon. Indo pro 55 aí. Tá se tornando quase o nosso Pokémon mais forte. E aí? Pessoal. Ela vem com o Tailon Flame. Cara... O Dillon tá mandando bem demais, mano. Meu Deus. Vamos tomar um Flame Charge. Ele vai subir a Speed dele. Cara, deu crítico, hein? Pô, Dillon. Mas leva ele um hit, Dillon. Boa. Bom, se levou ele um hit, show de bola. No próximo Pokémon ainda pode chegar Moeno também. Basta ser mais rápido. Wailord. Cara, a gente vai pegar um Wailord. Tem, tipo, 500 de vida esse bicho. Nesse momento aí ele deve estar com uns 300 e tanto, cara. No nível 48. Liquidation. Não sei que golpe é esse, mas 37 de vida. Era pedir demais pra não ser nocauteada ali, viu? Vamos com a Hedrig, que vai salvar a gente. O Wailord dá um sorrisinho ali quando a gente atinge ele. Meio masoquista, né? Da parte dele. Assim como nós também. Cara, Brave Bird no lugar do Plucky. Eu acho que é tudo que a gente sempre quis, hein? A gente vai tomar dano de Recoi? Vai, mas, putz, quando a gente quiser bater com um golpe voador, a gente vai bater com mais pressão. Então, é válido. Lavenda de Glaceon. Não vai dar certo. Brave Bird não vai dar certo. A Leaf Blade. Sucker Punch não é tão legal. Omnius Wind mesmo. Se nunca a metade é louco, mas não. Passou bem longe. Tá. Vamos preocupar em só pôr dano nesse bicho, então. Vamos de Brave Bird, porque é um golpe muito louco. A animação de Brave Bird é muito massa. Aí. Nossa, é muito louco. Beleza, a gente toma um Recoizinho, a gente já ia morrer mesmo. Um de vida. Vamos de Leaf Blade, só pela... Mais linda. Nós somos mais lentos, né, cara? Hedgerid é um poço de lentidão. Ela não é um Pokémon rápido. Cara, vamos de Divonei. É a Play. Porque o outro vai tomar golpe super efetivo. Vou acabar nos segurando. Parabéns. Parabéns. Show. Muitos críticos no episódio de hoje. Vamos continuar com o Dazzling Gleam. Falta o último treinador aqui da ponte ali, né? Antes do trial. Acho que é com ele que a gente vai encerrar o vídeo. E de novo o cara do Sprite errado. O cara com a boca pra fora do bigode. É a boca fora do bigode. Vamos que vamos. Eric. O cara tem quatro Pokémons? Puts. Quatro é muito, hein? Quatro é muito. Tá, vamos lá, senhorita normal voador. Vamos de Ice Beam pra ver se a gente conserta. Não vai levar em um hit. E que tanque, hein? Que tanque, meu amigo. Esse Magic Coach não é tipo um Mirror Coach, não, é? Porque ele usou o Magic Coach e deu uma carregada e eu não vi o que ele fez. Flinch não, gente. Flinch não. Magic Coach. Vamos lá. E aí? Tá ao redor de mágica. E depois faz o quê? Vai pra onde? Com essa mágica. Olha só, tem um Flygon aqui. Bom, o Flygon Ice Beam vai dar dano pra caramba. A gente só precisa atacar primeiro. Vamos torcer pra que isso aconteça. Não, a gente tomou um Earthquake. Tem que torcer pra sobreviver. Eu acho que ele não sobrevive. Ferrou, viu? Ferrou, viu? Vamos usar a Tipo pra conseguir uns revives? Vamos lá. Vamos usar a Tipo pra conseguir uns revives? Primeiramente. Tá de boa. Tô aguentando mais um revive aqui. Pode ser o Raichu mesmo. Agora a gente vai de Divo Ney. Cara, não foi o Raichu que eu coloquei, né? Eu coloquei no Rocky Rocky. Puts. Fomos derrotados. E a gente não fez nada aqui pra conseguir vencer, cara. Não, tio. Você não perde pra jogador comum, não. Pra NPC. E a gente vai perder pra esse cara. Vamos dar Blank Out nesse cara aí. Não sei que eu consiga bater primeiro que ele. Ou ele erra o poderoso Earthquake dele, que ele não vai errar nunca. Perdemos. Eu vou ter que dar uma revanche com ele aqui no próximo episódio, infelizmente, gente. Me desculpem. Nem vou me bater, cara. O Flygon parou o time inteiro, hein? Terra Dragão. Terra Dragão segurou bem contra a gente. O Rock Rock segurou no Amor ali e ele... Desviou do ataque, tá de brincadeira, né, cara? Vamos dizer Move, vamos fracassar com sucesso. Cara, olha, se tivesse batido aquele Stoney Edge, talvez teria levado, tá? Beleza. Não foi feliz o suficiente, não conseguiu segurar. Com um... You're Blank Out. Bom, pessoal, a gente volta aqui pro centro Pokémon. Acredito que no episódio de amanhã a gente já consegue passar pelo trial e fazer outras coisas a mais. Hoje a gente passou da caverna e enfrentou praticamente todos os treinadores que a gente precisava. Beleza? Pessoal, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia e que vocês não se importem da gente compartilhando e filosofando aqui durante a gameplay. É praticamente uma terapia pra mim, sabe, de certa forma. Então é muito bom. Espero que vocês também, de certa forma, seja um entretenimento pra vocês, vocês gostem e se sintam mais próximos. Gente, fiquem com Deus. Muito obrigado. Aquele abraço. Até o próximo episódio amanhã. Valeu demais, Browfish dos Brothers, pra encerrar. Tamo junto. Valeu. Woo! Tchau, tchau.